Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tô muito feliz hoje, vim aqui fazer um vídeo muito especial pra você que tá aí Acompanhando o nosso cantinho, a nossa família Muito obrigada, 600 inscritos pessoal, chegamos, o nosso cantinho chegou aos 600 Tô meia louca, meia fora da casinha aqui, mas é de felicidade pessoal Tô muito feliz mesmo, muito, nossa, a minha alegria tá enorme 600 pessoas pessoal, até esses dias eu tinha 300, 400 E olha só, 600 pessoas pessoal, 600 amores no meu coração Nossa, eu tô muito feliz mesmo, muito obrigado mesmo de coração a você aí que tá aqui comigo No canal, que tá compartilhando, que tá curtindo, que tá comentando aqui nos vídeos Muito obrigado mesmo de coração a vocês, a cada um que mora aqui, cada um tem o seu lugar de vida no meu coração Tem muito espaço ainda pra você que não é inscrito, então chega, vem, 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 vem pra cá Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações Tu também será muito bem-vindo E eu vou adorar que você faça parte aqui da nossa família, assim como eu já amo cada um desses seis, seis que estão aqui comigo Então, mas hoje eu quero fazer uma receitinha de um bolo bem colonial mesmo Um bolo bem da arroz Que muitos já ouviram falar, muitos já conhecem a receita Mas a minha receita é só minha, você pode ter parecida, mas não é igual a minha, com certeza Então eu vou mostrar a minha receita aqui do bolo de fubá É uma delícia, e é bem fácil de fazer Então se você quer saber dessa receita, se você quer acompanhar essa receita Eu já vou passar o passo a passo pra vocês Mas antes eu vou agradecer mais uma vez, porque eu nunca vou me cansar de agradecer A cada um de vocês que fazem parte aqui do meu cantinho Muito obrigada Muito obrigada mesmo de coração Tô sem palavras, tô muito feliz por você fazer parte aqui do meu cantinho E aproveita aí, compartilha aí, ó Compartilha, compartilha, compartilha um monte os vídeos aqui Pra nossa família crescer cada vez mais E já deixa o joinha E se tu não é inscrito aqui no canal Se inscreve e ativa o sininho das notificações, tá bom? E sem mais delongas Um beijo pra todos vocês E bora lá pro passo a passo Amores, esses então são os ingredientes pro nosso bolo, tá? Todos os ingredientes tem a mesma medida da xícara Então quando vocês forem fazer Usem sempre a mesma xícara para medir, tá? Apesar de que estarem em recipientes diferentes A medida foi sempre essa xícara aqui Então Quando vocês forem fazer o bolo de vocês Usem sempre o mesmo ingrediente Mesmo recipiente, tá? Então nossos ingredientes são Uma xícara de farinha de trigo Uma xícara de farinha de milho Uma xícara de açúcar Uma xícara de óleo E uma xícara de leite também, tá? E três ovos E uma colher de royal Então o que nós vamos fazer aqui É colocar os ingredientes no liquidificador primeiro Vamos colocar os ovos Junto com os ovos Vamos colocar o açúcar Então colocando o açúcar junto Vamos colocar o óleo Vou deixar escorrer bem o óleo aqui Para aproveitar o que está no copo Acho que não está focando aqui Vamos virar um pouquinho a câmera aqui Aí, agora dá para ver melhor Então foram os ovos O açúcar O óleo E vamos bater um pouquinho, tá? Bateu um pouquinho Já vamos colocar o leite Tá? Então a nossa medida é sempre a mesma Vamos colocar o leite Nossa medida é a xícara Então vamos colocar Que deu a mesma medida aqui O leite Sempre a mesma medida, tá? E aí vamos bater Novamente Pessoal, o segredo aqui Desse bolo é o que? Nós vamos colocar as farinhas Com o liquidificador batendo, tá? Então eu vou ligar de volta aqui E eu vou acrescentar as farinhas de milho e de trigo E aí a gente vai dando essas pulsadinhas Para incorporar a farinha E por último, o royal Amores, olha só O nosso bolo ficou prontinho Olha só Bem douradinho Ó Fofinho E eu vou estar cortando ele agora aqui Para vocês Que esse bolo aqui é em comemoração Aos nossos 600 inscritos Aqui no nosso canal Nossa família é crescendo Cada dia mais, né? Então vamos tirar aqui Pessoal, tô só com uma mão aqui Olha só Ele tá quentinho ainda Eita Olha só Uma mão só não vai dar Ó Quentinho ainda Saiu uma fumacinha Bem fofinho Olha Com cafezinho Isso aqui Meus amores Não tem pra ninguém Então mais uma vez aí Quero agradecer Aos 600 inscritos aqui no canal Todos sintam-se abraçados De coração Então amores Esse aí é o nosso bolo Dos nossos 600 inscritos aqui Se tu ainda não me segue lá no Instagram Vai lá no Instagram Carla em seu cantinho Me segue por lá também Que tem um monte de coisa legal lá também Tá bom? E aproveita e compartilha essa receitinha aí Com quem você quiser E deixe também o seu joinha E nos comentários aí O que você achou Desse bolo delicioso Pessoal, aqui nesse bolo também Você pode estar colocando Uma cobertura por cima, tá? Aqui eu deixei assim mesmo Pra ficar bem a cara da nossa roça querida Tá bom? Então um super beijo pra vocês Até o próximo vídeo E que venham mais 600, 900 mil inscritos Ah pessoal, vamos fazer o seguinte aqui ó No finalzinho do vídeo aqui Só pra apurar Pra comentar com vocês Nos nossos mil inscritos Vai ter sorteio, tá bom? Então se tu quer participar do sorteio Aproveita aí Vai compartilhando Os vídeos aqui Vai indicando o canal aqui Que quando chegar nos mil inscritos Vou fazer um sorteio De um kit bem legal pra vocês aí, tá bom? Então, bora lá então Rumo aos mil inscritos Até mais!